Quando chegar aos 30 anos, quero ser uma mulher de verdade, um belo futuro pela frente e um pouco de calma talvez. E quando chegar aos 50 anos, quero ser livre e forte, terei gente boa ao meu lado, saberei um pouco mais do amor e da vida quem sabe. E quando chegar aos 90, sem força, sem aparente futuro, vou fazer uma festa de prazer, convidar todos que amei, registrar tudo o que sei e morrer de saudade. E quando chegar aos 50 anos, quero ser um pouco mais do que seja e morrer de saudade. E quando chegar aos 50 anos, quero ser um pouco mais do que realize que eu deveria comprar você flores e guardar sua mão. É impossível falar de ti sem falar das risadas e brincadeiras. E foi essa amizade louca que cresceu e dura até hoje. E quando chegar aos 50 anos, quero ser um pouco mais do que seja e morrer de saudade. Que chegar aos 50 anos, quero ser um pouco mais do que seja e morrer de saudade. Aproveito a festa e feliz aniversário. Alice, tua festa tá demais. Sério, aproveita muito. Eu tô contigo pra sempre. Eu te amo. Beijo! Beijo!